Olá novamente, hoje venho falar de um conceito complexo, mas que de certeza já ouviu falar, a taxa de esforço. O meu nome é Manuel Vieira e sou um dos responsáveis pela equipa de estruturas de crédito-habitação do ComparaJá.pt. A taxa de esforço é na prática a porcentagem do rendimento total do agregado familiar destinado ao pagamento de prestações de créditos até então contraídos. O valor apurado ajuda as entidades bancárias a determinar o risco de cada operação e, por isso, quanto menor for a taxa de esforço, maior será a probabilidade de obter condições mais vantajosas. Para calcular a taxa de esforço de uma família, podemos dizer que corresponderá à divisão dos encargos financeiros pelo rendimento líquido disponível, multiplicando esse valor por 100%. Por esta altura, já percebeu o que influencia objetivamente a taxa de esforço? São, por um lado, os rendimentos do agregado familiar e, por outro lado, as despesas mensais com créditos. Outros fatores que fazem com que a taxa de esforço varie são o montante e o prazo de crédito. Quanto maior o montante ou quanto menor o prazo de determinado crédito, maior será a sua prestação e isso fará com que, para o mesmo rendimento disponível, a taxa de esforço seja mais elevada. Por exemplo, se eu pedir um empréstimo de 100 mil euros num prazo de 10 anos, vou ter uma taxa de esforço superior à que se pedisse um empréstimo de 200 mil euros para um prazo de 30 anos. Para ter uma ideia mais concreta do seu perfil de crédito e do limite máximo de empréstimo que poderá obter neste momento, poderá utilizar o nosso simulador gratuito em ComparaJá.pt. Concluímos assim mais um vídeo, desta vez sobre a taxa de esforço. E se tiver ficado curioso sobre o tema, consulte também os artigos no nosso blog ou visite o nosso site. Até à próxima!